Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos compartilhar um pouco do nosso passeio por Roma. Nós fizemos uma viagem de carro da Alemanha até a Itália. Fizemos uma grande viagem passando por várias cidades. Se você gosta desse vídeo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Já deixa o like aqui embaixo, compartilha com algum amigo. Deixa aqui um comentário o que você mais gostou de acompanhar. E vamos lá para mais uma aventura. E continuamos andando aqui, chegamos na Piazza Navona. A Piazza Navona é uma das praças mais bonitas e conhecidas do centro de Roma. O imperador Domiciano mandou reservar esse local em 86 d.C. na forma alongada com os Piqua. Deve essa forma seu propósito original como um estádio para torneios de atletismo, com arquibancadas para 20 mil espectadores. O Papa Inocencio chegou a organizar os chamados Jogos da Água durante os meses quentos de verão, durante os quais toda a praça foi inundada. Após a queda do Império Romano, casas foram construídas no local das arquibancadas, mas a pista atlética alongada permaneceu livre e mais tarde se tornou a Piazza Navona. A praça foi projetada em estilo barroco e serviu como arena de competição na época do então imperador Domiciano e ainda é uma das praças mais tradicionais da cidade eterna, sendo visitada diariamente por milhares de turistas, principalmente na época de Natal, onde recebe um mercado muito grande. Com a distância de menos de 5 metros a pé do Panteão, a praça tem uma localização extremamente central e aqui você pode visitar as principais fontes barrocas mais famosas de Roma, bem como parar em inúmeros cafés e restaurantes ao ar livre, seja ao meio-dia ou à noite. A Piazza Navona é uma comédia e atividades, a que muitos de turistas vão se encontrar com artistas de rua, com comércios e com restaurantes. No século XVII, alguns edifícios característicos foram adicionados à praça. O Papa Inocenso, por exemplo, encomendou a construção de uma igreja e de um palácio. O palácio atualmente recebe o Museu de Roma. Além disso, encomendou a Bernini a construção da fonte, cujas estátuas se referem aos rios Danubio, Anges, Nilo e o Rio da Prata. O obelisco, ao meio de 16 metros de altura, vem originalmente da Vila Maxensio, que fica na Vila Ápia. Além dessa fonte, há outras duas fontes menores na praça, que foram projetadas por um aluno de Michelangelo. Essas são chamadas Fontana de Olimouro e Fontana de Olinetuno. Música 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 E olha como está cheio hoje, cheio de parque aqui. Olha o que nós achamos. Mais uma vez daqui, tá pessoal? Mais uma vez aqui na Fontana de Olimouro e se você conseguir jogar uma moedinha, vira para o lado de lá para o pessoal ver. Vira. Se você conseguir jogar uma moedinha, a moedinha é só. O popô, ops. O popô do Moro lá, você vai ter muita sorte esse ano. O ano está acabando, eu vou deixar para jogar só o próximo ano. Gente, andamos por aqui, nos entretemos na rua e acabamos esquecendo de filmar o almoço para vocês. Comemos uma massa maravilhosa. É delicioso. Vamos daqui a pouco provar um gelato, mas hoje está frio, está chovendo, a gente está assim... Deixa o gelato também, né? Deixando para depois. Mas acabamos de chegar aqui no Panteão. Deixa eu virar para vocês verem. Música Música Entre as grandes civilizações da Antiguidade, nenhuma foi maior do que o Império Romano, que dominou grande parte do Ocidente e também do Oriente. Entre os aspectos mais curiosos da Roma Antiga está a religião. Apesar da força do catolicismo de hoje, durante muito tempo os romanos foram um povo pagão e politeísta. Um dos resquícios mais importantes das crenças romanas é o famoso Panteão. A fama da obra se deu sobretudo graças à sua cúpula, construída sem nenhum tipo de sustentação, cujas proporções são gigantescas, 43 metros de diâmetro e 43 de altura, ou seja, uma esfera perfeita. O Panteão significa todos os deuses, em grego. Também conhecido como o Panteão de Agripa, nada mais é do que o monumento romano mais bem preservado, tanto em estrutura quanto em revestimentos e ornamentos. A construção foi inaugurada por volta do ano de 27 a.C. e patrocinada pelo então cônsul Marco Agripa, durante o reinado do imperador Augusto, e depois foi reconstruída pelo imperador Adriano por volta do ano de 126 d.C. O templo foi erguido com a finalidade de servir como local dedicado ao culto de todos os deuses. Após a queda do Império Romano, para combater fervorosamente qualquer resquício de paganismo e panteísmo, em 609 d.C., o local foi transformado na Basílica de Santa Maria dos Mártires. O Panteão tem servido de inspiração e outras construções, onde mortos e luxos são honrados e enterrados. Dentro do edifício estão sepultados grandes personagens da história italiana, como o rei Vittorio Emanuele II de Saboia, a rainha Marguerita de Saboia, além do gênero do Renascimento, Rafael. O que torna o panteão famoso mundialmente é, sem dúvidas, a sua cúpula. De grandes proporções, sua abertura, ou óculo, como é chamada, possui nove metros de diâmetro. Isso porque a obra não é sustentada por nenhum tipo de coluna ou pilar, dando um verdadeiro nó na cabeça dos estudantes de arquitetura e engenharia pelo mundo afora. A obra é de concreto moldado, com uma espécie de caixotão, construído sobre um cimbramento provisório. Os materiais utilizados no concreto da cúpula são variados, sendo os da base mais sólidos e pesados, e os do óculo feito com um concreto mais leve e usando pedra pomes. O óculo, por sua vez, é a principal fonte de luz natural do atrativo, o que dá margem para que a chuva também entre na construção. No total, no chão, há 22 pequenos ralos usados para escoar a água. Em relação ao peso dessa verdadeira beldade, funciona da seguinte maneira. O peso da cúpula se concentra em um anel de compressão, que forma o óculo, redistribuindo o peso para as estruturas inferiores, oito abóbodas e oito pilares. Já os caixotões, além de produzirem um ótimo efeito estético, principalmente após os revestimentos de pintura, também retiram o peso da cúpula, pois reduziram a quantidade de concreto a ser utilizada na construção, deixando a sua estrutura bem mais leve. Nós estávamos aqui esperando para entrar, porém, vou mostrar para vocês o tamanho da fila que está para entrar, e eu acho que a gente não está com coragem não, acho que a gente vai voltar aqui amanhã, mas vai ter mais dois dias aqui em Roma. Vamos deixar para amanhã. E a gente vai deixar para outro dia, e aproveitar o entorno hoje. Dois mil anos depois. Alguns centímetros depois. A fonte de treve tem 20 metros de largura e 26 metros de altura. No nicho maior, no centro, laleado por colunas coríntias, há imponente estátua de oceanos. A ordem monumental das colunas coríntias anexadas à fachada do palácio fazem delas o corpo central de um arco triunfal, que emolduram a figura escultória da composição, a estátua de oceanos, em pé sobre uma carruagem que é puxada por dois tritons, segurando cavalos marinhos. No projeto iconográfico de Salve, a água era uma metáfora da existência humana, sua capacidade de gerar vida, moldá-la e preservá-la, a fim de garantir que a fonte de treve seja um hino à vida simbolizada pelo oceano. Aguarde, por favor. A última vez que eu filmei para vocês, a gente tinha chegado na Fontana de Treve, né? Tinha dado uma chuva enorme, e aí a gente ficou um pouco preso numa igreja, a gente entrou dentro de uma igreja, para esperar a chuva passar, porque a gente tinha esquecido o guarda-chuva. E depois da Fontana de Treve, nós estávamos destruídos, e resolvemos voltar para o nosso Airbnb, para tomar um banho, descansar um pouco, para poder vir para o Réveillon. Só que ia acontecer o quê? Esmoracemos. Pois é, o corpo já está cansado, eu estou gripado, como vocês conseguem ver, meus olhos estão bem verdes, Renata também está gripado, e a gente cansa a mais do que o normal. Cansar dentro da maratona que a gente resolveu fazer, é bem aceitável, mas ainda com o agravante de estar aguentado, de estar gripado, cansa ainda mais, então, entorrecemos, como a Renata disse, dormimos um bocado, e agora são 10 de noites. Vai dar 11 já, não sei que horas são, aqui, 10h42, e nós estamos no metrô, esperando aqui o metrô, para ir para uma festa, que vai ter um concerto ao ar livre, com um show pirotécnico, e é gratuito lá, é um ponto bem conhecido da cidade. porque os eventos festivos ao redor do mundo surgiram nesse modelo daqui. A gente está indo para o Circo Máximo, o nome Circo já lhe remete a alguma coisa automaticamente, mas se você pesquisar um pouco sobre ele, você vai saber que o Circo Máximo foi um local de apresentações para artistas, financiados pelo governo do Império Romano, e ele tem esse fim desde os tempos antigos, para eventos e shows, e estando aqui não ia perder essa oportunidade de estar em um evento, no local onde foi feito para isso, lá no Império Romano. Então, acho que vale muito a pena conhecer, não é isso? Eu acho que vai ser um pouco difícil de gravar para vocês, por causa da música, e dos direitos autorais, inclusive a gente veio aqui, num cantinho aqui do metrô, para poder falar, porque tem música o tempo todo, mas eu espero que vocês estejam ouvindo, sem interferência da música. Vai ser um pouco difícil de gravar, mas eu vou tentar pegar algumas imagens dos fogos para vocês. Possivelmente a gente aproveitando um pouco da festa, e disso daí a gente vai contando a certeza, com alguma coisa, e enfim, mudar o som, mas vocês vão ter bastante imagens. O que a gente ia descer, estava fora do serviço, então resolvemos descer? Aqui no Coliseu, porque também é legal, também tem fogos, e a gente está esperando para ver aqui do direitinho, como é que acontece. Para ir até o outro ponto, a gente teria que andar de pé, aproximadamente 20, 22 minutos, então, parar por aqui, acho que foi um bom escolho. Nada que a gente não tenha andado hoje, mas, aqui o pessoal... Lá vai bomba! O pessoal está soltando fogos aqui, eu vou virar para vocês verem, as pessoas mesmo se organizaram aqui no meio, para abrir o espaço, deixa eu virar. pensei que era uma bombona dessa vez, mas não tinha não. Tem umas bombas aqui, parecem ter de bacamato, lá na estação de Caruaru. Pois é, faltam 5 minutos, e os fogos já iniciaram por aqui, eles dão umas breves pausas, mas o que dá para perceber, é que os fogos aqui, eles são das pessoas, não tem prefeitura, ou governo, que, que, bancam os fogos, como acontece no Brasil. Todo mundo vem para cá, traz seus fogos, começam a soltar aqui. Deve ter na prefeitura, em algum lugar, que não seja aqui. É, pois é. Falava-se que seria no município máximo, mas, como está a estação fechada, está tudo fechada, eu não sei o que fazer. a gente consegue perceber a imponência deste monumento, que, que é, se é. a gente consegue ver a imponência deste monumento. O que é que vai ser? A gente consegue ver a imponência deste monumento. A gente vai ver a imponência deste monumento, e a gente vai ver a imponência deste monumento. Olha, começou dentro Acho que é por trás Estão contando Agora, 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 ah, foi assim que vai fazer, porque tem muita gente pra não bater na cabeça de ninguém Um pouquinho do gostinho do Brasil aqui O cara é marcacional do Gabriel Silva e Serezenho no Réveillon do Brasil Um pouquinho do Brasil Meia noite naquele dia Feliz ano novo, pessoal Tudo de bom, muita saúde, muita paz pra todos nós E esse é o nosso primeiro Réveillon em Roma Pois é, e como nós brasileiros não podemos deixar tradicionar É tradicional, acho que pra qualquer um brasileiro A gente tem o nosso próprio estumante Réveillon, a gente tem a Sindre Serezenho Direto do Brasil Pra passar o Réveillon aqui com a gente Porque Sindre de qualidade brasileira Que aqui é importante, porque aqui é importante, nessa passagem A gente tem que deixar de trazer Tá aqui, o Luiz tá aqui, então, no Réveillon A gente vai voltar a noçar um pouco o nosso Réveillon Feliz ano novo pra todos os estourados Feliz ano novo Ficamos por aqui com o nosso gostinho de Brasil Aproveitando um pouco desse Réveillon E a gente gostaria de encerrar esse vídeo por aqui Dizendo que quem não é inscrito no nosso canal Por favor se inscreva Curta Compartilha Deixa um like Enfim Deixa um comentário Comenta, comenta Mas você gostou Onde é que você quer que a gente vá visitar E vá mostrar pra vocês o vídeo Vamos deixar um grande ainda Ainda deu um pouquinho de pronto Que 2024 Seja maravilhoso Perfeito Obrigado por estar com a gente aqui Muito obrigado por estar aqui Obrigada pessoal Cheiro Até a próxima Tchau Tchau